Douglas, a última vez que a gente viu foi com uma vitória no fevereiro desse ano. Quanto satisfeito você ficou com a sua performance? Isso, então, muita gratidão, muito satisfeito aí. Valeu, Deus honrou aí, a gente fez aí mais uma excelente performance. Vou lhe mostrar um bom trabalho aí para o time, para os fãs. Só gratidão. Eu estou muito grato. Eu tive uma ótima performance novamente. Obrigado a Deus por isso. E, sim, eu estou muito grato. Vamos fazer isso novamente. Duas vitórias em um rosto agora, depois de um par de setbacks. Quanto importante foi chegar em uma estrela de ganho e ter essa confiança de novo? De um bom trabalho. Então, isso aí fortalece muito. E a gente sabe que a gente tem condições, com todo o respeito, de brigar com qualquer um. Então, isso aí é muita satisfação e a gente planeja ir seguindo, né? Eu estou muito feliz. E eu sei que eu poderia ter feito todos os traumas. Agora, eu tenho 135 pontos. E eu sei que, com todo o respeito de todos os outros, eu sei que eu posso lutar todos. Então, eu estou muito orgulhoso e agradecido. E eu sei que eu posso fazer isso. Saeed Nurmagomedov, o que você pensa dele como oponente? O que você viu dele até o momento? Sim, é um excelente atleta. Uma rapaz pedreira, duro. E a gente fica grato por estar sempre lutando com pessoas assim. Eu acredito que ali a gente pode proporcionar uma boa ação, uma luta insana para um teammate aí, para sempre agradar, agradar o nosso trabalho. E é isso aí. Vamos fazer um show, uma luta boa para os fãs. Ele é uma luta incrível. Ele é muito, muito forte. Mas esse é o tipo de luta que eu procuro. Então, eu sei que vai ser uma luta incrível. E eu estou 100% seguro e confiante que os fãs vão gostar. E é por isso que eu estou aqui. Uma divisão de stack, para certeza. Mas você tem um recorde incrível de carreira. Eu quero dizer, uma ganha aqui. Você precisa enfrentar os oponentes nesta próxima? Se você vencer, você vai enfrentar os atletas ranqueados na sequência? É, e a gente está de plano, é isso. A gente está de plano ali de estar lutando ali com qualquer um possivelmente ranqueado. Deus abençoando o sábado. Vamos com tudo aí se feito aí. Essa busca, sim, de estar lutando com possível ranqueado já e tudo. Essa é a ideia. Espero que na próxima luta, eu vou lutar com alguém dos rankings. Mas depende do Deus. Mas, sim, essa é a ideia. Essa é a plana. A última coisa para mim. No papel, parece que vai ser uma luta bem emocionante. Uma luta bem divertida de ver, né? Mas você acha que vai ser uma luta lá e cá? Ou você acha que, de repente, você consegue fazer uma performance dominante? Então, vamos ver, vamos sentindo, né? Isso aí, a gente vai sentindo em cima. Mas acredito que é uma luta bem divertida, sim. E vamos só buscar dar o melhor show, o melhor trabalho, dar tudo de sim. E vamos fazer o trabalho acontecer. Vamos sentindo, né? Nós não sabemos. Nós temos que sentir a luta. Mas eu sei que vai ser uma luta divertida. E essa é a ideia. Nós vamos saber no setembro. Oi, Douglas. Você ganhou dois bônus de performance da noite em seus últimos dois luta. Eu estava me perguntando se você fez algo especial com o dinheiro que você ganhou. Você ganhou prêmios de performance da noite nas suas últimas lutas. Ele perguntou se você fez algo especial com esse dinheiro. De fato, sim. Ainda tenho que estar voltando para concluir ainda. Não deu muito tempo. Filha nova, recém-nascida, tive que dar muita atenção. A gente tem que terminar ali uma reforma na casa da mãe, melhorar os cômodos dentro, por ser cadeirante e um detalhe especial, por causa do meu pai também. E, com isso, melhorar algumas coisas ali e ver se sai do aluguel ainda. Tem que agilizar essas coisas que eu tive pouco tempo no Brasil. Tem que voltar para cá, para o camp, né? Sim, eu comecei a fazer algo na casa da minha mãe, mas eu ainda preciso reconstruir dentro, porque ela tem uma bicicleta. Mas eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu tenho outra luta. Então, sim. Mas, quando eu tenho tempo, eu vou terminar isso. E, talvez, um dia, eu vou ter minha própria casa. Muito bom praia. Obrigado. Muito obrigado.